DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Sonhei, eu era um grande jogador Mas acordei e o meu sonho se acabou Então voltei para a minha realidade Tô aqui preso dentro da comunidade Aqui eu vivo no meio da violência Aqui eu ouço ouvi que o crime é o que compensa Mas sei bastante que a vida é linda e bela Ainda sonho com uma linda cinderela Eu sei que eu posso e um dia vou voar Chegar onde me disseram que não dá Pois o governo só pensa em nos pisar Não dão a mínima e persistem nos roubar Em uma música canta a realidade Do que acontece na nossa sociedade Brasil tão sujo por fora é muito lindo Gastão em copas e outros viram mendigo Enquanto muitos fazem coleção de carro Muitas famílias passam fome em um barraco É isso aí que acontece todo dia Ignorado o povo na periferia Enquanto muitos vivem cheios de dinheiro Outras pessoas lutam para o emprego Esse é meu caso e de joelho eu peço a Deus Por favor pai, muda esse mundo meu Eu vivo aqui e vejo muito sofrimento Vejo um homem no lixo atrás de alimento Que coisa louca, mas esse é o dia a dia Nesse mundão só tem valor se tiver mídia Nesse mundão Meu Deus, eu peço proteção para o Senhor Eu vivo em um mundo que nem se chamou Eu vivo nesse mundo que não sou contente Mas tenho que ser forte pra seguir em frente Meu Deus, meu Deus Proteja o meu povo em toda favela Eu sei que a violência se reside nela Mas tem trabalhadores e amor de verdade Eu ergo a minha voz e peço igualdade Meu Deus, meu Deus Proteja o meu povo em toda favela Sei que a violência se reside nela Mas tem trabalhadores e amor de verdade Eu ergo a minha voz e peço igualdade Eu ergo a minha voz e peço humildade Fulto da comunidade Amém.